Você vai usar isso hoje enquanto anda pela loja. Sei que não é o seu estilo preferido, mas precisamos anunciar. Está certo, mas é muito bonita. Sem rosa. Ah, tanto faz. Hoje sou uma bonita garota intergaláctica. Ah? Ah, Cade, você veio cedo trabalhar hoje. Escuta aqui. Me disseram da roupa que você recomendou para a Zay ontem. Se você deixar a Zay desconfortável ou tentar olhar para ela de um jeito errado, teremos problemas. Entendeu? Não, eu entendo. No entanto, você também precisa entender. Mesmo que vocês estivessem namorando, você não é dono da senhorita Zayda. Ela pode fazer o que quiser. Estou certo. Você está certo, mas... Digamos, se eu e a senhorita Zayda estivéssemos juntos, isso ainda seria só negócios. O quê? Realisticamente, embora eu não ache que ela esteja afim de mim. O meu ponto é... É assunto dela, não é? Os looks são escolhidos como uma empresa inteira. Mas ela recusou a lingerie. Não vejo problema aqui. Só não consigo entender o seu relacionamento com ela. Vocês não estão namorando, né? Ela não está relacionada com você, certo? E ainda assim, você é tão protetor. O que realmente está acontecendo aqui? Não é da sua conta. Você gosta da Zayda? Eu também gosto dela. Eu queria ser seu amigo. Mas até o momento, senti que estamos mais como... rivais. Seja como for. Apenas não a machuque e eu não vou machucar você. Eu tenho vantagem. Acontece que notei que a identidade da senhorita Zayda era falsa. Não sei por que ela precisou entregar uma identidade falsa. Mas sei que ela queria trabalhar aqui. Então estou escondendo isso por debaixo do tapete. Vou ter certeza que ela ficará bem. Contanto que você não faça cena, é claro. Essa droga de sapato! Eita, o que foi isso? Nada. Não se preocupe com isso. Ele sabe que a ideia é falsa. Espera, Zayda. A Zayda poderia ter muitos problemas. Por que ele mentiu e disse que a ideia era boa? Não sei. Não tenho certeza do motivo. Mas ele vai segurar isso sobre nossas cabeças com certeza. O que nós fazemos? Acho que não há nada a fazer. Ele disse. Vou ter certeza que ela ficará bem. Como se eu conseguisse não me preocupar com isso. Devemos avisar a Zayda? Não. Ela está tão feliz com o novo trabalho. Isso vai perturbar ela, com certeza. Vamos manter isso só entre nós. Tchau. Tchau. Tchau.